Acordei, minha gente, a partir de hoje Eu dormi 10 horas da noite E vou acordar de 7, tá bom? De 7 não, de 8 Porque eu parquei minha situação, pô Fui dormir de quase 5 horas da manhã O povo quer ver o almoço de hoje? Pode mostrar Olha gente, o pai tá fazendo uma carninha Peraí, me dá uma licença Olha gente, uma carninha com batata e molho Olha pra aí que coisa mais linda E aqui, né gente, tem o famoso arroz E foi o de ontem E foi o de ontem que ela esquentou Olha pra aí que benção Tá boa, tô de aparelho, mulher Nem vou ter como experimentar Olha gente, então esse é o almoço de hoje, tá? E olhem gente, o prato de gesto Tirou onda, bipá Agora tá fazendo suco, né? Ela já vai comprar a polpa, ó Ali Colocou uma agulha, mistura e é isso Arrasou Vou provar, gente Vou provar, vai dar a nota, tá? Vou provar a mão Eu não sei cortar com a outra mão Eu também Mas cortar sem sentimento Mas cortar sem a nota Tem que misturar todos os ingredientes pra poder provar, né? Poder dar o resultado final Deixa eu ver Tá bom Eu quero rir com o bem Não, 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 não Tô rindo Tá isso, gente, daqui a pouco eu laço alto O paladar de galinha, né, gente? A gente nunca pode deixar ele ir totalmente embora Então sempre tem que ter um milhinho Pra poder dar aquele sabor de infância De quando era um pintinho E comia aquele belo milho no quintal Não, 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 meu cabelo Oi, mãe, é pra onde? Tô segurando o elevador Ô, gente, é Vem tirar o meu, não sei se... Ô, gente, mãe, também tá aí, é? Oi, pai Vai, vai A minha vinda vem quando eu sair Eu tava almoçando, mãe, que foi Eu tava almoçando, então você deixa de ser Galinha, que você não vai almoçando Eu aparei, minha Mas eu vim buscar Eu aparei Tá na minha irmã Deixa aí esse Que eu tô falando com ele Oi, meus amores Como tá? Eu tô almoçadinha, né, menina? Ô, gente, mãe Como tá, mãe, ela não tá bem? Tô bem Olha, eu fui pegar o afogado Eu aparei na doce do fogão Cheguei aqui em casa, entendeu? Tá uma bagunça E eu vou com essa roupa aqui hoje, gente Pra academia, ó Toda de cinza Mas tá um frio triste E eu tenho um casaquinho também cinza Mas eu não tô achando aqui No lixão de mãe Lucinda, né? Ai, é isso, gente Gente Quando eu construí meu palha... Meu palha... Ô, mãe, eu tô me achando mais... Encorpadinha Ô, mãe, eu tô dormindo Ela afirma Ô, Sima, eu fiz o quê? Eu tô fazendo umas coisinhas É o quê, mãe? Eu tenho 48 quilos Ela disse que fica feinha Porque é maguinha É porque eu não faço as minhas coisinhas Tá fedendo, não? Menina E agora? É o quê, Marielle? Sim Tá com diarreia, não, né, fiada? Todo é normal mesmo de mim Sangue Como esse folhas... Comi Primeiro é isso, né, gente? Um, dois Um, dois Um, dois E a dor, ele não Porque ele vai voar Ai, a mulher é do marido Eu sei que eu fiz o quê Cadê a vaca de raiva 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 Ué, né? Tem crossfit e a vaca de raiva Ué, né? Tem crossfit e a vaca de raiva Você me resiava com você Eu tô, sai? Olha, isso aí É só quem tosse crossfit Comprou uma pra mim Olha pra ela Ih, é, minha Mentira Poxa, gente, vai pra quê? Vai mais abraço, né? Poxa, que frio, Jesus Poxa, mas vou de maia Poxa, gente, boto o casaco Pra não fazer mal a saúde Pra que se ia perreir Eu tava perreada, hein? Poxa, gente, tô não Tu tá, Zé? Tu que tá? Ah, eu até com alergia, viu? Oi, gente Passando aqui para desejar um Boa tarde Porque massagem vai ser um Boa noite Se for latir meu nome Tem que latir baixo Porque senão meus fãs Eu vou dar com senheira em vocês Aí você não vai ter Nenhum poder de latir Porque eu tenho fã aí, má Todo mundo gosta de mim, má Entendeu? Essa mensagem aqui Já me deixou feliz Vou ter que filmar tudo hoje Por causa disso Olha eu estacionando Filma aí pro Teixão, velho Tu é boa no estacionamento, má? Não Mas também não tô nem aí Lá vai a bunda Passeando pela feira Vai conduzindo Raimunda orgulhosa Lá vai Raimunda Olha aí, gente Comprou dois cadeados Não sei pra quem comprou isso aí Deve lá pra levar na mão Vai-se embora, é Vai-se embora Com o carrinho Com dois cadeados Olha, Maré De roubar assim O que eu apitou ali, olha Sangue de Cristo Afinado Olha Ei, ei, Mara Nem tem um desse Vai continuar sem ter Porque ela tem aí demais Ela tem pra dar e vai vender Se ela quiser abrir uma lojinha Quando ela nascer, ela tem Ih, é, Mara Ela não tem muito sapatinho não Vici? Ela tá precisada de um sapato É, eu também tô É, eu também tô